E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, bora começar mais um diário de obra por aqui, olha o conduíte aqui saindo pra fora, mostrar algumas atualizações pra vocês, estamos começando aí, na verdade dando continuidade subindo aí as paredes da alvenaria do pé direito, que é o que faltava né, então já recebemos as ferragens que estavam faltando, e agora vamos continuar a subir essa alvenaria aí, vamos botar pra subir essas paredes, vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando, já temos esse paredão lateral grande aqui, o tamanho disso, nós já tá subindo ali na parte da frente também, janelão, olha o tamanho da janela, vai ficar um baita de uma janela, vou colocar as ferragens aqui nessas emendais os pedaços que vieram, já subi essas paredes aqui também, e aí depois só, e achei com laje de novo. Olha o tamanho que tá ficando essa janela hein, gigante, o Luís tá ali fazendo a, passando a afiada de canaleta lá em cima, onde ele tá sentando o bloco ali, é a canaleta, pra gente fazer a contraverga né, a gente vai passar uma barra de ferro dentro e concretar, embaixo fizemos a verga e em cima a contraverga, essa janela vai ficar grande, você lembra o tamanho dessa janela? Você lembra o tamanho dessa janela de cabeça? É, deixa eu fazer as contas, ela tem 1,68 de largura, 1,60 de largura, nossa, é grande hein, a janela, os proprietários queriam um janelão, então tá aí, 3,80, 1,60 por 3,80, é grande a janela, aqui agora vai começar a se desenhar né, o pé direito a gente vai fazer lá em cima, depois já começa a ver a ferraria ali por trás dele, mas tá ficando uma baita de uma janela, detalhe também da fachada ali já, olha que legal que ficou, ficou, ficou lindo. É, ficou legal né? Né? Tá ficando top, mostrar pra vocês do lado de cima lá, pra ter uma, uma visão melhor. E aqui as ferragens, os pilares né, os pedaços aí dos pilares que faltaram, e beleza, vai ter que amarrar todos né, mas tinha faltado aqui também, esses quatro aqui ó, aqueles dois lá, esses maiores aqui ó, também faltou bastante, tá tudo aqui agora, os pedaços, mandaram uns estribos soltos também pra gente amarrar, o que precisar, aí ó, então agora tá tudo aqui, agora ficou chique, só precisa canaleta aqui pra quem não viu ainda, como é a canaleta por dentro, passa aqui ela, passa uma barra de ferro aí, depois só concretar, e boa, fica grande a janela hein Luiz, queria janela grande, tá aí janela grande, aí vai junto com a janela, tem bastante trabalho pra limpar o vidro, aí vai ter que arrumar uma ideia impossível, aí eu quero ver aqui pra limpar esse vidro, tá com a cortina, é janela grande né, faz janela grande, não tem problema, e aí o paredão, agora ele já com as ferragens aqui, a gente já consegue continuar aí com essa, essa avenaria, ficou alto isso aqui hein gente, pé direito alto é vida, nossa, é o que a gente sempre fala, a Amanda sempre comenta também né, a gente sempre, a gente sempre sente, pé direito alto é muito vida demais né gente, olha que maravilhoso que fica isso, olha essa visão daqui, olha a altura que fica isso, não sei se no vídeo representa, mas é espetacular, eu amo isso aqui, nossa, é perfeito, 5 metros é lindo demais, é o que a gente sempre comenta né, a gente sempre conversa, eu e a Amanda, a gente sempre conversa com os clientes, ah eu queria 4 metros e meio, só essa pessoa quiser muito mesmo, mas 4 metros e meio, 4 metros e meio pra 5 é pouca coisa, e o resultado fica, no caso de 5 metros né, fica incrível, fica ainda mais bonito o pé direito. E é muito pouco, 4 metros e meio isso aqui ó, uma fiada, uma fiada, duas fiadas a menos de lajota e na frente, depois de acabado, dá uma diferença, agora aqui não, aqui fica imponente né, os 5 metros, fica lindo, lindo, lindo e também fica proporcional a casa né, uma casa terra, fizer um pedireito muito alto também, acaba ficando meio, parecendo que fica meio deslocado né, mas fica, fica incrível, coisa linda. Praticamente 2 dias depois, do que a gente começou a gravar esse vídeo, a gente deu uma pausinha pra fazer caixaria, essas coisas né, então vamos continuar gravando depois, e já deu uma boa evoluída ó, esse paredão já tava, a gente já concretou aqui a contraverga né, que a gente mostrou, aí tem vídeo no canal, vai sair o vídeo no canal, acho na verdade, ainda né, no sábado vai sair o vídeo mostrando essa conta, como nós fizemos, meio em detalhe, e agora a gente já subiu essa outra parede aqui, que faltava, e estamos fazendo aquela do cíndulo lá, e aí a gente já chega então na altura aí, quase né, na altura dos 5 metros, depois tem a viga, depois tem a viga ainda pra dar os 5 metros né, tem, então, aí depois é só montar lá, a gente já passou o conduíte aqui já no meio da, do pilar, vai ficar mais fácil né, pra facilitar, depois concreta tudo aí o conduíte, boa, a hora que for concretar, a gente vai dar uma esticadinha nele, pra ele não ficar com tanta, com muita curva e tal, vai ficar mais fácil, e aí a gente já vai, já vai desenrolando as paredes, aqui a ferragem que faltava, a gente já colocou, vocês entenderam como que é, então a gente pegou a ferragem que faltava, que é um pedaço né, 2 metros, e a gente engata no pilar que tá aqui já, só o pilar que tá aqui, e a gente só faz as amarrações aí, depois, e olha o quão reforçado é essa, a ferragem desse pilar, além do, do estribo né, que é essa peça aqui, ainda tem essa outra, que é em formato de S ó, porque ela trava a ferragem, ela não deixa o pilar abrir, só o estribo pode acontecer de ela abrir, né, lateralmente, fazer isso aqui, isso aqui não, isso aqui trava, então elimina qualquer possibilidade da ferragem do pilar abrir, essa ferragem aqui, coisa linda ó, a celular metal, essa ferragem é de meia polegada, diferente da, de algumas outras aí, que é 3 quartos, 3 quartos não é, 5,16, confundo 3 quartos com encanamento, com ferragem, essa aqui por exemplo é, 3 oitavos, então cada pilar tem a sua necessidade aí, de ferragem, de peso né, e olha o tamanho dessa janela, gigante né, o detalhe aqui da fachada também já tá, praticamente pronto essa, essa lateral inteira né, depois é só a gente fazer a parte de baixo lá, ele vindo pra cá, assim né, no formato lá do, do piso que vocês estão vendo aqui ó, a gente fez o contrapiso lá né, é só fazer, a paredinha lá pra, pra formar essa parte de baixo aqui, um desenho de L mesmo assim, subindo, e aqui depois, continuou pra cá, vindo aqui né, de lá, ela vem vindo pra cá, ficou top, e aí olhando aqui por baixo, que legal que fica, é que vai fazer o fechamento aqui ainda, fica meio estranho né, mas, logo eles fazem o fechamento na frente, lá em cima também, essa janela ficou muito grande, olha isso, super imponente né, então aqui que é o detalhe que eu falei pra vocês ó, a paredona aqui já tá, feitinha, olha o tamanho que foi isso aqui, é, lembrando que isso aqui não é estrutural tá pessoal, não tem função estrutural de segurar peso de nada, é mais o detalhe mesmo, e depois a gente vai fazer essa parte aqui né, que vai ficar a frentinha aqui da mesma altura, só vai depois tomar um cuidado né, pra fazer o reboque nessa parede, passar a mão impermeabilização, já tá com a manta ali embaixo né, a manta tava virada, não, eu acabei não mostrando, mas acho que não dá pra ver também, é que não tem, mas acho que em algum vídeo ou outro apareceu, a manta descendo pra baixo, pra que esse concreto encostasse na manta, e aí, por exemplo, caso suba, umidade entre essas duas paredes, essa aqui já vai tá impermeabilizada, a gente evita, problema aí, porque, você imagina, se não tem cuidado com essa impermeabilização aqui, aonde ela vai ficar, aí ela estoura aqui, entendeu, então complica, aqui também tem a manta, a gente deixou ela numa posição diferente, ela vindo aqui pro contrapiso, pro contrapiso, então ela tá reta, em vez dela descer no baldrame não, porque o baldrame já tá impermeabilizado, igual vocês viram, a manta que a gente deixou ela reta, e aqui ainda vai ter outra impermeabilização ainda, aqui a gente embocar, pessoal, que ela vai conhecer aqui, e vai virar pra cá, que é pra travar, qualquer vão que ficar aqui, pra não vir, pra dentro do ambiente, não subir também, subir dificilmente, o mais possível, por causa do baldrame, a gente vai fazer mais uma etapa ainda, e olha o visual que fica aqui, o tamanho que fica, fica muito imponente, o paredão aqui tá pronto, hoje já termina aquela parede ali, essa já tá pronta, que legal, pé direito é vida, pé direito alto, aqui com esse outro ângulo, olha que legal, é legal, a gente sempre fala né, a diferença, invista no pé direito alto, pra quem for construir, pessoal, às vezes você fala assim, ah, mas eu vou fazer 4 metros e meio mesmo, o pé direito, mas, invista só um pouquinho mais, avalie a possibilidade de fazer, com 5 metros, porque, vale a pena, é meio, é alguns, são poucos centímetros, meio metro, que vai fazer uma diferença gigantesca, na verdade, eu tô falando pra eles assim, tipo, o pé direito aqui tem 5, às vezes a pessoa fala, ah, mas na minha casa eu vou fazer com 4 e meio mesmo, já tá legal, tal, a não ser que você não goste mesmo, dou de 5, né, e o pé direito alto, alto, é, porque ele vai ficar com muita pouca diferença, em questão de metragem, mas em questão, como que eu posso falar, em questão de aparência, visual, muda muito, ah, mas como que muda, muda, né, tem algumas casas lá, ao entorno da nossa casa lá, que nós, com que nós construímos, tem uma lá que tem 4 e meio, e a outra tem 5, é que não, é chato mostrar as casas prontas, mas, dentro do condomínio a gente não mostra, não sei, igual aqui, parece um ou outro, mas porque, mas não em detalhe, né, eu falo, é, mas, é muita diferença, então vale a pena, invistam aí, avaliem essa possibilidade, subam um pouquinho mais, aí, que fica top, se não gostar também, é importante a pessoa estar satisfeita, mas se estiver na dúvida, porque o valor é muito bom, praticamente nada de valor, é só uma na J, né, e o pilar vai subir um pouquinho mais pra cima, então não tem tanta, né, a ferragem é do pilar, eu falo, e é isso gente, tá aí ó, agora a gente já tá correndo atrás do, já tá correndo atrás, do, não faz, do pergolado, né, pra gente fazer, empomendar o pergolado, a gente vai fazer o pergolado em EPS, vai ser bem legal, a gente vai mostrar pra vocês como trabalha aí, com o EPS, como a gente vai fazer a fixação, né, como vai ser o pergolado, porque é mais leve, ao invés de fazer caixaria, dá muito trabalho, custo, porque não tem como eu fazer só uma caixaria com cimento, tem que pôr uma ferragem, então, fica mais caro, o EPS, ele fica mais em conta, visual, mas muito mais leve, né, do que o concreto, do que o caso pré-moldado de concreto, tem essa opção também de concreto, mas igual a Amanda falou, é pesado, e vai acabar sendo mais caro também, é verdade, tem essa possibilidade, e como é feito só decorativo, não tem nada estrutural, então, o EPS encaixaria perfeitamente, com essa proposta, né, para a ideia, que a gente tem aqui, né, do pergolado, decorativo mesmo, é, é mais para isso, tem super em alta EPS, agora na construção, cada vez mais em alta, né, pessoal fazendo aquelas molduras, daquelas casas clássicas, então, aqui a gente vai utilizar, também aí, o EPS, então é isso aí pessoal, atualização para vocês aí, pé direito subindo, logo a gente começa a caixa d'água, a gente mostra também, e o outro pé direito lá, da lavabo, escritório, a gente faz uma atualização para vocês aí, também, puxou? É isso aí, puxou. É isso aí então pessoal, espero vocês para o próximo vídeo, até o próximo vídeo então. Até mais gente, tchau. Tchau. Tchau.